Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui, não reparem gente na bagunça aqui em casa, olha só, e nem aqui nos meus, na minha olheira gente, eu não dormi nada esses dias, eu tô toda suada aqui olha, porque tá muito calor e a gente tá sem ventilador e aí eu tô dormindo muito tarde, não tô conseguindo dormir à noite, porque daí vem pernelongo, é calor, é tudo gente, aí eu tô com muita olheira e também um monte de coisa né, de toda mudança né, de saber se ia pegar a chave ou não, se a gente ia conseguir mudar na terça ou não, enfim, graças a Deus deu tudo certo e nós vamos mudar hoje no caso, nós vamos mudar hoje, mas antes eu tô indo lá na casa agora no AP, pra gravar pra vocês o tour, pra vocês conhecerem e aí logo em seguida gente, às 4 horas eu já vou gravar pra vocês a nossa mudança, e eu já gravei também um vídeo de faxina, eu só vou ver aí de mandar certinho aí pra vocês, em ordem certinho, porque ficou tudo muito em cima né, a gente limpou toda a casa ontem eu queria limpar primeiro pra depois fazer o tour, porque tava precisando né, porque foi pintado, o apartamento, tudo então daí eu queria primeiro limpar, depois gravar o tour, enfim, e aí eu fiz tudo desregulado, mas aí eu vou mandar pra vocês aí no canal, tudo bem certinho, bem em ordem, bem certinha tá então já vai clicando bastante em gostei, já se inscreve se você for nova, deixa aquele likezão finalmente vamos mudar, finalmente vamos mudar, e aí gente, vamos mudar hoje, terça-feira, aí esse vídeo vai amanhã, quarta-feira, aí depois, amanhã tem que levar as crianças tem que voltar aqui na casa pra limpar, enfim, meu Deus, tá muito corrido, mas eu vou gravar tudinho pra vocês, tá? então bora lá, mostrar a nossa casa nova pra elas, então bora lá gente, vou mostrar pra vocês como é pertinho e aí A CIDADE NO BRASIL 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 também, a gente fez o projeto da cozinha também, de como a gente quer, e vai ter várias mudanças na cozinha aqui depois, mas é isso não é. Então é isso, gente, aí aqui é uma bebê maravilhosa, uma bebê enorme, graças a Deus. Tem janela também, é bem ventilada, e aí é bem grande. Aí eu vou colocar a máquina aqui, a gente vai trocar esse tanque, vai comprar um tanquinho branquinho, aqui já tem o varalzinho maravilhoso pra esse verde, muito bom, e o bom é que vai caber o meu varal, meu varal grandão vai caber aqui, vou colocar o meu cesto, que eu tenho aquele cesto meu que é de três, né, de três corpos lá também, bem bonito, vai ficar bem bonitinho, gente, a gente vai deixar bem bonitinho aqui a lavanderia, tudo bonitinho, vocês vão ver. Parece, é que na verdade, as casas aqui são bem antigas, o bairro aqui, né? a gente tem que descer em casa, não, porque a gente ainda tem que arrumar as coisas, porque quatro horas a gente vai fazer a mudança. E aí, gente, conforme eu for arrumando aqui a casa, o quartozinho, tudo conforme eu for arrumando, eu vou mostrando tudinho pra vocês. Mas me contem aí nos comentários o que vocês acharam. A questão do jeito da gente mudar daquela casa lá, foi mais pelo vídeo que eu expliquei pra vocês, foi mais por aquelas questões, né? O dono, tem muitas regras, e ter que seguir as regras deles. Porque aquela casa que a gente mora é muito boa, é maravilhosa aquela casa, gente, aquela sacada, sabe? E ela tá mais reformada, tá mais novinha, mas tem muitas regras e não dá pra gente. Ainda mais que a gente tem duas crianças, não pode fazer barulho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, enfim, até câmera ele colocou lá na casa, como vocês viram, né? E também o que é que deixa a câmera, a câmera grava minha sala, enfim, um monte de outras coisas. Então por isso que a gente resolveu mudar pra cá, porque pra cá é mais tranquilo, né, Dora? Mas é isso, gente, em breve vocês vão ver a minha casa toda mudadinha, vai ficar a coisa mais linda! Gente, sério, vocês vão ver, vai ficar lindo! Bom, meus amores, eu nem finalizei o vídeo, né, gente, pra vocês aqui do tour, né? E aí acabou ficando ali, porque, gente, vocês não têm ideia como tava tão corrido, como tava uma correria, gente, ontem, meu Deus! Já mudamos, já estamos aqui no apartamento, é... E aí eu tava editando pra mandar o vídeo pra vocês pro canal hoje, e lembrei que eu não tinha finalizado o vídeo, né, gente? Eu saí tão correndo ontem, porque eu tinha mais coisas pra guardar da mudança, e o caminhão era 4 horas, e ele acabou chegando às 3 horas, gente, olha só, pra vocês terem ideia! Então foi super hiper mega corrido, mas eu ainda consegui gravar pra vocês ali algumas coisas ali da nossa mudança, tá? Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Tem bastante coisinha pra fazer, como eu falei aqui, né, mas aí a gente vai fazendo conforme a gente for morando aqui, conforme for passando o tempo, a gente vai fazendo, né? A gente tem vários planos pra fazer aqui, tá? Nesse novo apê aqui, vai ficar a coisa mais linda, gente, eu tenho certeza! Então é isso, meus amores, já clica bastante aí em gostei, já se inscreve se você for novo ou nova por aqui, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho